Música Cinco magistrados da delegação Joaquim Nabuco, programa de estímulo à cooperação do Mercosul, conheceram o Superior Tribunal de Justiça. Integrantes do Chile, Uruguai e Paraguai foram recebidos no gabinete da vice-presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Ela explicou sobre o funcionamento e o papel do tribunal na sociedade brasileira e agora eles vão conhecer a casa. Eles conheceram a estrutura, organização e funcionamento do STJ e do Judiciário Brasileiro. Esse intercâmbio de informações é enriquecedor para todos os países do Mercosul. É um programa muito interessante que faz parte, inclusive, de uma espécie de calendário anual e nós temos, então, essa responsabilidade de receber nossos vizinhos para conhecerem, finalmente, toda a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro. E essa base sólida de cooperação judiciária entre os países tem como meta um sistema de justiça comum. Obrigado. 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 Obrigado.